E nós conversamos com a diretora do Hospital São Luís, Larisa Queiroz, que falou pra gente da possibilidade dos leitos lá da unidade também serem revertidos para outras, para a UTI geral, como a gente já acompanhou o que aconteceu no Tarsísio Maia, no Rafael Fernandes, como o Estado já anunciou. Vamos ouvir o que ela disse. Nós estamos com 18 leitos de UTI ocupado, dos 50, uma das ocupações menores que a gente teve, só a menor que a gente teve foi no início de novembro, que foram 8 leitos ocupados. E estamos com 3 pacientes na enfermaria, então a ocupação está em torno de 15% a 20% do hospital geral, como um todo, dos 65 leitos. E isso é muito gratificante pra gente, que a gente está vendo essa pandemia abrandar um pouquinho aqui pra cidade. O Hospital São Luís tem 10 leitos credenciados SUS de hospital geral. A tendência é que esses leitos sejam reativados, esses 10 leitos, e que esses leitos que foram transformados em UTI COVID, eles passem a ter em outras unidades do Estado. A gente está dialogando com o Ministério Público, que foi quem provocou o TAC, pra ver como a gente vai fazer essa reversão ou essa manutenção de leitos daqui pra frente.